Uma estrela ainda brilha em nosso olhar Nosso beijo ainda quer se encontrar Esse amor de corpo, alma e coração Passam os anos e eu te amo cada vez mais Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos e eu te amo cada vez mais Meu amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Pra sempre vai durar Você está escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Eu sabia que seria amor sem fim Um desejo que incendeia o coração Quando tocam em seu corpo minhas mãos Um encanto que o tempo não desfaz Passam os anos Um desejo que incendeia o coração Meu amor Nosso amor Enquanto o sol brilhar eu nunca vou dizer adeus Como os peixes que não vivem sem o mar Eu também não vivo sem os beijos teus Nosso amor Nosso amor Nosso amor Pra sempre vai durar Eu sei estar escrito assim Quando Deus nos colocou num só caminho Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Já sabia que seria amor sem fim Te visito nos seus sonhos pra dizer Que você é muito mais que especial E que Deus me deu de presente você O amor mais lindo e fora do normal E dentro de você Vou estar sempre guardado Você não vai me ver Mas estou sempre ao seu lado Se existir Uma outra vida Outra vez vou te encontrar E Deus de novo vai deixar eu te amar Só com você é que eu consigo ser feliz Essa música Essa música conta a história De um amor que viajou no tempo através do espírito Daquelas almas Daquelas almas gêmeas que nada pode separar E automaticamente você enxerga o outro Isso chama-se alma gêmea Isso chama-se amor além da vida O amor além da vida O amor além da vida Ele convive e vive No mundo espiritual Eu não sei explicar Mas eu sei que existe Amor além da vida É quando você olha pra uma pessoa E fala que foi amor à primeira vista E você pergunta pra aquele amigo Ou pra aquela amiga Existe amor à primeira vista? E a pessoa sempre fala que não Mas você sabe que existe Porque você já tá vando Isso chama-se amor além da vida Casais que se parecem Casais que são como irmãos Casais que são tão apaixonados Que quando um morre O outro morre também Isso chama-se amor além da vida Amor além da vida Te visito nos seus sonhos Pra dizer Que você é muito mais que especial